Bota pra rodão.net Agora Quebra 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 Esse é o meu parceiro Gente, esse aqui é um parceiro, meu irmão Cara que eu sou fã Passa aqui, pessoas que mandam que eu fã Ali um cara simples Sangue bom e músico de verdade Friba, tá no jogo O Silico, o Madeira, aquele abraço O Pé de Ferreira, meu irmão Tá barulho, tá barulho Tá barulho, tá barulho Tá barulho, tá barulho Eu sou fã Tá barulho, tá barulho Tá barulho, tá barulho Eu sou fã Dá barulho Das letras eu não consigo! Deixando no saldo É a nua de desgrave Ó ó ó ó ó A nua de desgrave Ó ó ó ó ó Vai chocar no saldo É sim, é sim, é sim, é sim O cara como gerou anegra, já que nos contém com destino O cara como gerou anegra, alegrado com destino Vamos lá, Lucia Olá, Lucia, com cara, com cara, com cara Vamos lá, Lucia, com cara, vamo Seu amor, meu amor, meu amor O cara como gerou anegra, com cara, com cara, com cara E aí 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 E aí